Bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade. O curso tem como objetivo capacitar as mulheres participantes a reaproveitarem resíduos de jeans que seriam descartados pelas fábricas de confecções e transformá-los em tecidos sustentáveis, como explica a coordenadora do projeto, Adjane Souza. Olá, eu sou Adjane Souza, idealizadora da marca da Terra Project, marca localizada na Vila do Vitorino, na cidade de Rastas Almas. Onde a gente foi contemplado pela lei Paulo Gustavo em capacitações, em investir em capacitações, capacitações a mulheres dessa vila, do Vila do Vitorino, onde a gente repassa o conhecimento nosso de desenvolvimento de tecidos sustentáveis a partir de resíduos têxteis, onde a nossa cidade se destaca como cidade de policonfecção da Grécia do Tirpernambucano e onde tem muito resíduo para que a gente dê um destino correto. Então, nossa cidade, por gerar esse resíduo, nos preocupa e nos fez pensar em dar um destino correto. E daí a gente passa a desenvolver esses tecidos inspirados no entrelaçar do cipó dos mestres locais. E, diante de uma escassez do cipó, gerou-se essa minha preocupação e pensar na substituição de uma matéria-prima para que os artesões seguissem em frente. Daí a gente desenvolve esses tecidos. Então, é muito gratificante participar de uma capacitação dessa, onde a gente oportuniza mulheres a se integrar à nossa marca e direcionar esse foco de diminuição de resíduo têxteo das indústrias de confecção do agrécia pernambucano e gerar a ação de renda às famílias locais de toda essa região também. Muito importante esse momento que a gente está passando. Ouvimos a coordenadora do projeto, a Dijane Souza, que explicou como será realizado o curso de qualificação. Lembrando que as aulas serão todas as quintas-feiras e sextas-feiras. Já teve início no último dia 16 de maio e vai até o dia 7 de junho, na rua do Vitorino, no número 85, no município de Riacho das Almas. Vitor Oliveira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.